Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós encerramos essa série sobre teoria do conhecimento que eu estou gravando no ano de 2021. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre fundacionalismo, coerentismo, contextualismo. O fundacionalismo e o coerentismo tem algo em comum, o fato de pertencerem ao grupo internalista das epistemologias. Então são duas teorias do conhecimento internalistas. Já o contextualismo que nós vimos na nossa última aula é uma teoria externalista do conhecimento, o que também é o caso da epistemologia da virtude do Ernest Sousa, que nós também vimos nessa série, com o seu conceito de conhecimento animal, baseado em crença apta. Eu coloco os links para que vocês possam ver os vídeos aqui em cima sobre o contextualismo e sobre a epistemologia da virtude do Ernest Sousa. Foram esses então os dois momentos nessa série em que eu abordei teorias externalistas. As teorias externalistas são aquelas em que o sujeito não precisa saber que ele tem um conhecimento. Então ele não precisa estar ciente do fator que faz com que a crença dele seja uma crença que possa receber o título de conhecimento. Ele não precisa saber que ele sabe, não precisa que o conhecimento atinja uma forma mais reflexiva para que ele se qualifique como conhecimento. Mas isso também não quer dizer que simplesmente basta que exista uma justificação evidencial, uma razão para acreditarmos em algo, mesmo que nós não saibamos qual é essa razão. Então por acreditarmos naquilo que teríamos razão para acreditar, já temos conhecimento. É preciso tomar cuidado para não confundir o externalismo então com esse tipo de posição segundo a qual basta que exista uma justificação para a crença, mesmo que o sujeito não saiba qual é essa justificação e então o sujeito que tem essa crença tem conhecimento se essa crença é verdadeira. Não se trata disso. Acho que um exemplo que eu extraio do verbete sobre confiabilismo da enciclopédia de filosofia de Stanford, que por sinal é escrito pelo Alvin Goldman, que é um dos principais externalistas, um dos principais epistemólogos da nossa era e sobretudo um dos principais externalistas. Ele escreve esse artigo junto com o Bob Bedor, né? Então ali ele faz uma colocação que eu acho bastante interessante para que a gente compreenda isso. Então ele diz assim, imagina que exista um sujeito do conhecimento, vamos chamar essa pessoa aqui traduzindo como Maria, né? Então a Maria acredita justificadamente em duas proposições, Q e R. Existe uma outra proposição P que é passível de ser inferida logicamente, então existe uma inferência logicamente válida para P a partir de Q e R. Q e R, então eu posso acreditar de forma justificada nessas proposições e eu poderia inferir a proposição P de Q e R. Então a Maria acredita em Q e R e depois de acreditar em Q e R, por acaso ela passa a acreditar também em P. Então será que isso significa que a Maria tem conhecimento se P é verdade? A resposta seria não, segundo o confiabilista, porque a Maria formou essa crença em P aleatoriamente. Então apesar de existir uma inferência válida de Q e de R para P, a Maria não tem conhecimento por acreditar em P, porque o processo pelo qual ela veio a ter essa crença em P, o processo que gerou nela a crença em P, não é um processo confiável, não é um processo que normalmente conduz a crenças verdadeiras. Então essa é a essência do confiabilismo, o modo como a sua crença surge importa. Então mesmo que você não saiba quais são exatamente as condições que esse processo precisa satisfazer para que seja um processo confiável, é preciso que você tenha passado por um processo confiável para adquirir a crença que você adquiriu. Então a crença não pode ser adquirida aleatoriamente, e então simplesmente acontecer dessa crença ser verdadeira e de existir objetivamente uma evidência da verdade dessa crença. É preciso que o modo como você veio a ter a crença seja um modo que normalmente tem essa probabilidade de gerar crenças verdadeiras. Então por isso confiabilismo, trata-se da confiabilidade do processo de formação de crença, do método que você utilizou, ou da confiabilidade de qualquer outro fator epistemicamente relevante para uma crença. A confiabilidade, então, dos métodos, dos processos de aquisição de crença é que está em jogo, e por isso confiabilismo. Bom, na medida em que eu digo, então, que existe algo na situação de um sujeito S que torna altamente provável que a crença de S em P seja uma crença verdadeira, ou seja, tem alguma coisa nas condições da formação da crença do sujeito S que torna provável que S esteja certo. Eu não sei dizer exatamente de quanto tem que ser essa probabilidade. Então é interessante que a gente note desde o início que existe aqui uma certa vagueza admitida no interior do confiabilismo. O quão provável tem que ser que aquele processo pelo qual você gerou uma crença seja um processo que conduz à verdade? Qual a probabilidade de condução à verdade daquele tipo de processo ou daquele método? Isso não é estabelecido na teoria confiabilista. Por exemplo, você não encontrará nos grandes autores do confiabilismo como a ideia de que 91% dos processos de formação de uma determinada crença daquele tipo, dos processos de um determinado tipo, precisam resultar em crenças verdadeiras. Ou então 53% das instâncias daquele método são instâncias que resultam em crenças verdadeiras. Você não encontrará algo desse tipo. O que é certo é que admite-se alguma falibilidade, então essa probabilidade também não precisa ser de um, ou seja, não precisa ser o caso de que 100% dos exemplos de um determinado processo de formação de crença resultem em crenças verdadeiras. Mas precisa ser, essa probabilidade precisa ser maior do que 0.5, ou seja, também não pode ser uma questão de jogar uma moedinha, né? Aí seria justamente uma questão de sorte. Se 50% daquele tipo, de processos daquele tipo, resulta em crenças verdadeiras, e 50% resulta em crenças falsas, então é uma questão de sorte se ao adquirir crenças daquela forma, você terá ou não terá uma crença verdadeira. E isso não pode ser compatível com a noção de conhecimento. Nós vimos desde o primeiro vídeo desta série, que está sempre em jogo na epistemologia, que o conhecimento não pode ser um estado das nossas crenças, que resulta da sorte. Então, na medida em que o confiabilismo se afasta do internalismo, rejeita essa ideia de que o próprio sujeito tenha que saber apresentar razões pelas quais a sua crença é uma crença verdadeira, isso não quer dizer que ele simplesmente passa a ter uma noção de conhecimento como crença verdadeira, né? Que não se importa com o como dessa crença ser verdadeira, que não nos diz nada a respeito da maneira como essa crença deve ser formada. Então, eu repito que as condições de formação dessa crença podem não ser acessíveis ao sujeito, por isso é um externalismo, né? Pode ser que o sujeito não saiba exatamente por qual processo ele formou a crença que ele tem, que ele adquiriu, pode ser que ele também não saiba que esse processo em especial pelo qual ele passou é um processo confiável, mas ele tem que ter passado por esse processo confiável. Tem que ser o caso de que a crença dele tenha resultado de um método ou de um processo que tenha uma probabilidade de gerar crenças verdadeiras que é maior do que 50%. Então, em mais de 50% dos casos, as crenças formadas por meio daquele processo ou por meio daquele método que o sujeito empregou são crenças verdadeiras. Só assim o confiabilista dirá que a crença daquele sujeito, sendo verdadeira, se qualifica como conhecimento. Então, veja que o confiabilismo é uma teoria histórica, digamos assim, porque é uma teoria que se importa, que analisa a gênese das crenças, né? Como crenças são geradas. Então, primeiramente, nós queremos saber como que uma crença em particular foi produzida, qual é o histórico daquela crença. E depois nós queremos saber qual é o histórico desse processo que foi empregue de fato na geração dessa crença particular, né? Normalmente, então, nas instâncias passadas, o que que resulta desse tipo de processo? Qual é o histórico desse processo? Seja na vivência deste sujeito em particular que estivermos analisando, ou seja, dependendo aí do tipo de confiabilismo, né? O histórico em geral daquele processo em qualquer tipo de sujeito, né? Mas é sempre uma teoria, então, histórica, porque ela precisa analisar os casos passados de uso de certos procedimentos e de certos métodos e também precisa analisar o passado da crença que finalmente adquirimos, né? O que que ocorreu para que nós tivéssemos a crença que nós temos agora. Por isso, uma teoria particularmente histórica do conhecimento, o que não é o caso necessariamente com o fundacionalismo e o coerentismo como teorias internalistas, justamente porque você poderia analisar apenas no caso do fundacionalismo, né? Quais são as crenças básicas que o sujeito possui naquele momento em que ele tem uma outra crença qualquer e como ele poderia, a partir dessas crenças básicas que ele possui simultaneamente, digamos assim, a crença que estamos analisando, né? Chegar àquela crença que está em questão como conclusão, por inferência, das crenças básicas que ele possui. Então, nós podemos dizer que o fundacionalismo analisa quais são as relações entre as crenças de um sujeito em um dado momento de tempo qualquer. Não precisa levar em conta o histórico das crenças daquele sujeito. O mesmo vale para o coerentismo, que pode se ater, né? A coerência do sistema de crenças de um indivíduo em um momento particular, né? Um momento particular em que ele tem uma crença específica, né? Claro que nós vimos no caso do coerentismo que ele precisa acabar assimilando elementos confiabilistas para que ele explique por que as crenças de percepção têm um papel especial dentro da sua doutrina, né? Um coerentismo que seja experimental precisa conferir um lugar de destaque, um lugar proeminente para crenças resultantes de percepção, de observação. E nesse caso, nós vimos que o coerentismo precisa abordar o histórico desse tipo de crença dentro do sistema. Mas talvez isso nos mostre exatamente que o coerentismo não tenha uma resposta pura para essa importância da percepção. isso nos indica justamente a percepção como um problema dentro da teoria coerentista. E o confiabilismo quer resolver esse problema na medida justamente em que é típico dele e não do coerentismo nos remeter à confiabilidade do processo ao longo da história, né? Então, ao longo de toda a história a história desse indivíduo quando ele teve determinadas percepções em determinadas situações ocorreu das crenças resultantes em geral, né? Na maioria das vezes serem crenças verdadeiras. Então, é assim que o confiabilismo procura explicar a importância da experiência, a importância de observações na formação do conhecimento exatamente por causa do histórico, né? Desse tipo de crença em particular, tá? Gerando certas crenças como crenças verdadeiras. Em geral, nós temos então crenças verdadeiras sobre o mundo externo quando nós nos baseamos em percepções e não quando nós fechamos os olhos, por exemplo, e damos asas à nossa imaginação. A imaginação não é um processo pelo qual você chegue normalmente a crenças verdadeiras sobre a realidade. Mas as percepções, sim, teriam esse potencial. Então, antes de apresentar as críticas à teoria confiabilista que eu acabo de apresentar bem em linhas gerais, eu vou apresentar para vocês também algumas referências importantes do confiabilismo. Inclusive, eu coloco essas referências detalhadamente depois na descrição do vídeo. Eu já mencionei que o próprio Alvin Goldman é uma referência importante, um nome importante na história do confiabilismo e esse também é o caso do David Armstrong, que escreveu um artigo sobre o modelo do termômetro do conhecimento. Parece até meio engraçado comparar a formação das nossas crenças ao funcionamento de um termômetro. Mas a ideia é a seguinte, do mesmo jeito que o termômetro indica de uma forma confiável qual é a temperatura, então as nossas crenças também precisam indicar de uma maneira confiável qual é a verdade. Então, a temperatura está para o termômetro como a verdade está para nossas crenças. Mas isso não é qualquer coisa porque o termômetro tem a sua relação com a temperatura explicada por leis da natureza. Nós podemos então ter uma teoria que nos explique a confiabilidade do termômetro. Existem leis naturais que explicam, por exemplo, a reação do mercúrio dentro de um termômetro comum que a gente usa para medir a febre em casa. Então, você pode explicar como é que o mercúrio expande e como que isso indica então a temperatura corporal que esse termômetro está medindo. Então, essa explicação por meio de leis da natureza para o David Armstrong seria fundamental para o confiabilismo. O confiabilismo precisaria nos remeter então a teorias científicas, por exemplo, teorias da neurociência, teorias da psicologia cognitiva que seriam capazes de nos explicar por que que um determinado processo da nossa mente do nosso cérebro indica a verdade qual é a relação desses processos que ocorrem em nós com a verdade das nossas crenças. Então, o confiabilismo ele se tornaria uma teoria epistemológica dependente da disponibilidade de teorias científicas, teorias empíricas capazes de explicar certos processos como sendo processos confiáveis de acordo com leis da natureza. Já um outro autor, o Fred Dretzky que também é muito importante nessa história do confiabilismo defendeu que nós podemos considerar que uma crença verdadeira conta como conhecimento quando ela é gerada com base em certas evidências certos fatores que não existiriam se essa crença não fosse verdadeira. Então, por exemplo, eu estou acreditando agora que eu estou diante de uma janela num dia chuvoso aqui na cidade de Londrina. Felizmente depois de tanta seco um dia chuvoso tomara que seja o sinal do fim dessa seca que estamos vivendo. Então, por que que eu acredito nisso? Eu acredito eu posso dizer porque eu estou vendo e eu não estaria vendo o que eu estou vendo se não fosse verdade que está chovendo. Então, essa é a ideia. Eu só posso ver o que estou vendo eu só tenho essa evidência para formar a crença que eu estou formando porque um determinado fato ocorre porque é o caso que está de fato chovendo. Então, o mesmo fator, digamos assim, que torna verdadeiro o meu juízo, a minha crença, também gera a evidência para que eu forme essa crença. Então, é essa a ideia. se não fosse verdade, não existiria como eu passar pelo processo que eu passei para chegar a essa crença. Só que alguns outros filósofos confiabilistas acham que essa condição de verdade colocada pelo Fred Dretzky é forte demais. Então, filósofos como o Duncan Pritchard, como Ernest Sosa, como Timothy Williamson, acabam se remetendo a uma condição de segurança no lugar dessa condição de verdade do Fred Dretzky. Então, para o Dretzky, se não fosse verdade, eu não teria como ter chegado a essa crença. Se não fosse o caso que está de fato chovendo, eu não teria tido as evidências pelas quais eu formei a crença que está chovendo. A condição de segurança é mais fraca, ela é essa condição de verdade enfraquecida, porque ela diz apenas que se fosse fácil que fosse falso estar chovendo agora, então, eu não teria chegado a crença que eu cheguei, eu não teria tido os elementos para formar a crença que eu formei de que está chovendo agora, então, eu não poderia estar errada facilmente, que é diferente de dizer que eu não poderia simplesmente estar errada, eu não teria como formar essa crença se ela não fosse verdadeira, é muito forte, então, esses filósofos preferem dizer, não teria como eu ter formado facilmente essa crença se não fosse o caso aquilo em que eu acredito. Já o próprio Alvin Goldman tem uma contribuição muito importante para a história do confiabilismo por meio das chamadas alternativas relevantes, a ideia é que um processo confiável, um método confiável de formação de crença deve permitir que eu discrimine a crença verdadeira de todas as alternativas relevantes, quer dizer, então, é possível, existe uma alternativa nesse momento ao cenário no qual eu estou tendo a crença de que está chovendo simplesmente porque eu estou vendo a chuva, né, então, o que explica essa evidência que eu tenho, essa percepção que eu tenho, é justamente o fato de estar chovendo e existem explicações alternativas para essa minha percepção da chuva, o gênio maligno é justamente uma alternativa cética que poderia explicar como que eu posso ter a percepção sem que esteja de fato chovendo, pode existir um gênio maligno que esteja colocando em mim a percepção da chuva quando de fato não está chovendo eu também posso ser um cérebro em uma cuba recebendo certos estímulos talvez de um alienígena ou alguma coisa assim que me faz pensar que está chovendo me dá as mesmas vivências experiências que eu teria se estivesse chovendo mas não está chovendo então são explicações alternativas e o Alvin Goldman diz que nós temos que conseguir discriminar a explicação correta das alternativas mas não de alternativas desse tipo porque essas alternativas céticas não são alternativas relevantes elas são justamente alternativas radicais demais então aqui nós nos lembramos por exemplo da aula anterior sobre contextualismo justamente sobre essa ideia de quais são as razões contrárias que precisam ser levadas em consideração que precisam ser derrotadas essa ideia então do confiabilista de que eu não poderia estar errada ela não pode ser considerada um não poderia estar errado ou não poderia estar facilmente errada de uma maneira lógica como se fosse logicamente impossível que eu estivesse errada no momento em que eu formo aquela crença a única possibilidade lógica de eu formar aquela crença seria aquela crença estar certa então não se trata disso no confiabilismo tá como quando um confiabilista diz assim formando a crença como você formou você não pode estar errada esse não pode tem um sentido mais fraco do que o sentido da impossibilidade lógica tá então exatamente qual é esse sentido é discutível mas envolve exatamente essa ideia das alternativas relevantes existem alguns cenários em que você poderia estar errado ao formar a crença que você formou existe a possibilidade lógica do erro só que essa possibilidade pode ser tão remota tão extravagante que não é uma possibilidade que precise ser levada em consideração então aqui como eu disse existe uma forte proximidade como é natural que seja o caso entre o confiabilismo e o contextualismo que eu expliquei na aula passada que é exatamente também uma teoria externalista então essa proximidade não é um acaso não é uma simples coincidência significa justamente o pertencimento dessas teorias a uma mesma família agora eu passo algumas objeções então ao confiabilismo eu começo por objeções que não me parecem assim tão fortes a primeira objeção seria um novo problema do gênio maligno um novo experimento de pensamento baseado em um gênio maligno que nos faria ver que em certas situações o confiabilismo nos daria um diagnóstico falso no caso ele nos daria um falso negativo sobre as nossas crenças estarem ou não justificadas então nessa hipótese o confiabilismo diria que nossas crenças não estariam justificadas em uma situação em que de fato elas estariam ou parecem estar justificadas por isso um diagnóstico falso negativo sobre a justificação das nossas crenças o gênio maligno atua então da seguinte forma imagine que exista um outro mundo possível em que todas as pessoas tenham as mesmas crenças que nós temos com base nas mesmas evidências elas tem todas as percepções experiências que nós temos e formam as mesmas crenças como um resultado só que nesse mundo alternativo quem coloca essas percepções na mente das pessoas é exatamente o gênio maligno então a única diferença entre as crenças dessas pessoas desse outro mundo e as nossas próprias crenças é que as nossas crenças são verdadeiras e as crenças daquelas pessoas não são verdadeiras porque elas são geradas pelo gênio maligno diretamente por sua influência direta na mente daquelas pessoas bom a ideia aqui é que o confiabilista teria que dizer que as pessoas daquele outro mundo influenciado pelo gênio maligno não tem crenças justificadas e não apenas que eles não tem crenças verdadeiras então eles não tem uma justificação para acreditar naquilo que eles acreditam justamente porque eles estão seguindo um procedimento que gera crenças falsas sistematicamente sempre sempre que eles tem uma crença essa crença é falsa então pela análise confiabilista do histórico dessas crenças eles não estão formando crenças de forma confiável portanto eles não estão justificados em acreditar naquilo que eles acreditam enquanto nós estaríamos justificados mas aqui para quem apresenta esse tipo de crítica existe um problema porque se nós estamos justificados em acreditarmos no que acreditamos essas outras pessoas que formam crenças com base nas mesmas evidências teriam que estar justificadas também em acreditar naquilo que elas acreditam que por sinal é o mesmo em que nós acreditamos então a ideia aqui é explorar justamente o fato do confiabilismo acabar conectando muito mais intimamente justificação e verdade geralmente em epistemologias tradicionais que são as epistemologias internalistas a justificação não tem necessariamente a ver com a verdade então você pode ter uma crença falsa e essa crença está perfeitamente justificada e isso é muito explorado por exemplo nos problemas Goetie que também são importantes são muito importantes nessa história toda que nos levou a abandonar o internalismo e abraçar o externalismo a ideia de um problema Goetie é justamente que eu posso ter uma crença que é completamente falsa mas que está perfeitamente bem justificada e o Goetie usa isso como nós já vimos em um vídeo cujo link eu coloco aqui em cima para detonar o conceito clássico de conhecimento então é natural que o externalismo que surge até como uma reação não apenas ao ceticismo mas também aos problemas Goetie procure evitar justamente essa possibilidade de crenças justificadas poderem ser crenças que tenham essa relação tão aleatória com a verdade eles procuram aproximar muito mais a verdade do processo de justificação da crença e aí surge supostamente esse tipo de problema em que você teria que negar que as pessoas têm crenças justificadas apenas porque as crenças delas são falsas não são verdadeiras então esse é um argumento baseado em intuição em última análise como costuma ser o caso dos argumentos que recorrem a experimentos de pensamento me parece que isso depende então da sua intuição quando colocado diante desse tipo de cenário será que de fato tem algum problema dizermos que crenças não estão justificadas porque são sistematicamente falsas porque resultam de um processo que gera normalmente crenças falsas e isso justamente evita que possam ser consideradas crenças justificadas então eu considero particularmente que esse exemplo esse suposto problema não é conclusivo porque ele me parece depender da intuição de cada pessoa de como cada pessoa se sente quando colocada diante do problema e me parece que a intuição do externalista é justamente que tem que ser assim mesmo que nós temos que conectar o processo pelo qual a nossa crença é considerada justificada de um modo muito mais próximo mesmo com a verdade dessas crenças do que seria o caso nas epistemologias tradicionais então em última análise eu diria que aqui é uma tendência daquele que nega o confiabilismo ver um problema que o proponente do confiabilismo justamente nega existir então eu não acho que a gente possa usar esse exemplo de uma maneira conclusiva contra o confiabilismo é como se você partisse de pressupostos internalistas que o externalista justamente quer rejeitar e só diante desses pressupostos é que esse problema aparece de fato como um problema se você rejeita esses pressupostos internalistas então me parece que chegar a esse tipo de resultado não é um problema e inclusive me parece que o mesmo vale para o problema que vem na sequência outra objeção que eu vou apresentar que também me parece ter pressupostos internalistas aqui o problema já seria um diagnóstico que seria falso mas seria positivo sobre a justificação de crenças então a ideia é que o confiabilista diria olha essas crenças estão sim justificadas quando a nossa intuição seria que elas não estão justificadas o exemplo é de um vidente então esse vidente ele sempre acerta suas previsões isso significaria que para o confiabilista nós deveríamos considerar que ele está justificado em acreditar nas suas próprias premonições afinal o histórico dele é um histórico de sucesso então se esse histórico tem uma alta probabilidade de acerto porque que ele não poderia ter conhecimento na crença que ele gera agora da mesma maneira que ele gerou as crenças passadas em que ele estava certo essas crenças passadas eram crenças verdadeiras então parece que nós temos que dizer que o processo de formação de crenças factuais de um vidente é um processo confiável de tal maneira que essas crenças que o vidente tem são crenças justificadas ainda que elas não sejam baseadas em percepção não sejam baseadas em experiências são baseadas em algumas intuições ou sei lá o que que acontece na mente do vidente quando ele forma as crenças que ele forma sei lá o que ele sente exatamente então aqui você teria um problema supostamente para o confiabilista justamente porque ele estaria afirmando haver justificação onde não haveria bom aqui eu acho que existe uma saída com base naquilo que o próprio David Armstrong disse que eu mencionei agora há pouco nesse vídeo você precisaria de uma teoria científica que explicasse essa confiabilidade ela precisaria ser uma confiabilidade segundo leis de natureza então existem em primeiro lugar versões do confiabilismo que não são suscetíveis a esse tipo de objeção mas acima de tudo me parece que existe aqui também na própria formulação da objeção um compromisso com aquilo que o Michael Williams chamava de realismo epistêmico não é aquela ideia de que certas crenças possuem um tipo epistêmico elas pertencem a um tipo epistêmico fixo e esse tipo de crença precisa sempre receber de uma maneira invariável justificações de um determinado tipo evidências também de um determinado tipo e justamente o confiabilismo quer negar esse tipo de coisa o confiabilismo tem um compromisso maior justamente com a variação e é mais empírico nesse sentido mesmo ele quer justamente que nós investiguemos esse histórico das crenças de fato as crenças que de fato ocorrem para ver se elas são ou não confiáveis se esses processos são ou não confiáveis então de novo nesse tipo de objeção me parece que a objeção em última análise é essa epistemologia não é internalista isso nós já sabemos que não é parece que o externalista está sendo simplesmente acusado de abandonar aquilo que ele quer mesmo abandonar então me parece que nesse tipo de exemplo existe uma petição de princípio você parte dos pressupostos que o seu adversário quer abandonar e o acusa justamente de algo que só é válido que só tem legitimidade para quem aceita esse tipo de pressuposto agora porém eu passo a dois problemas que me parecem mais relevantes primeiro o problema do valor né a ideia é a seguinte nós temos que ter uma epistemologia nós buscamos uma epistemologia que explique porque que é melhor ter conhecimento do que ter uma simples crença verdadeira então o conhecimento tem que ter digamos assim uma dignidade um valor superior a crença verdadeira e o confiabilismo é criticado justamente porque diz ser né que ele não consegue explicar esse valor a ideia é a seguinte né uma analogia que é feita com uma máquina de café expresso então imagine que você tenha uma máquina de café expresso que é confiável que sempre faz bons cafés e uma máquina que não é confiável normalmente o café dela não é muito bom mas às vezes acontece dela fazer um café muito bom então se o café é bom né quer dizer se o café aqui bom seria o análogo da crença verdadeira então se deu certo se o café é bom o que importa se a máquina é confiável ou não é confiável o café bom da máquina confiável é melhor do que o café bom da máquina que não é confiável por que que seria né pra quem toma o café se você for por exemplo a uma cafeteria qualquer né você vai com um amigo cada um recebe um café de uma máquina diferente um café é tão bom quanto o outro só que um veio de uma máquina confiável e o outro veio de uma máquina que não é confiável então o que que um desses cafés teria de melhor com relação ao outro né por que que aquele que recebeu o café da máquina não confiável teria algo a objetar a essa cafeteria o importante no fim das contas é o resultado não importa se o processo que chegou a esse resultado é confiável ou não é confiável então aqui me parece que nós temos um ponto né se nós concedermos se o confiabilista conceder que de fato o conhecimento a crença que se qualifica como conhecimento tem que ser superior de alguma forma a simples crença verdadeira talvez ele não consiga explicar realmente essa superioridade em valor agora eu encerro a aula com um exemplo né também é um exemplo que serve de objeção nesse caso só que agora me parece ser a objeção mais forte eu pelo menos né tenho dificuldades em a perceber qual seria a saída do confiabilista para essa objeção eu vou ler para vocês o exemplo porque eu acho que ele é bem intuitivo na verdade eu acredito que vocês já tenham ficado com essa pulga atrás da orelha lá no começo da aula quando eu expliquei para vocês o que é confiabilismo eu acho que vocês já intuíram até esse tipo de dificuldade que aparece de uma maneira bem clara nesse exemplo aqui do Jonathan Vogel e do Stuart Cohen tá então eu leio eu vou traduzir o nome da Roxane por Rosana né e eu acho que vocês vão entender assim bem rapidamente que nós temos aqui sim uma certa enrascada para o confiabilista tá então é minha essa tradução vamos lá Rosana é uma motorista que sempre acredita no que diz o seu medidor de combustível frequentemente ela olha para o medidor e chega uma crença do tipo neste momento o medidor diz que o tanque está cheio e o tanque está cheio o processo perceptivo pelo qual ela chega a crença que o medidor diz cheio é confiável assim como o processo pelo qual ela chega a crença que o tanque está cheio o medidor o medidor funciona como se espera então aqui nós temos dois processos confiáveis o processo perceptivo pelo qual ela olha para o medidor e chega a conclusão que o medidor diz que o tanque está cheio e o medidor está funcionando como ela espera que ele funcionaria como ele sempre funcionou então também é confiável esse processo pelo qual ela chega a conclusão que o tanque está cheio por causa do medidor e geralmente a gente pensa isso mesmo eu pelo menos sempre confio no medidor do meu carro para saber se eu preciso ou se eu não preciso abastecer então de acordo com o confiabilismo a crença de Rosana de que o medidor diz que o tanque está cheio e o tanque está cheio é uma crença que está justificada então a Rosana deduz a proposição agora o medidor está funcionando direito está funcionando acuradamente então agora nós temos um problema entendeu ela chegou a conclusão que o medidor diz que o tanque está cheio e o tanque está cheio mesmo então ela tira disso uma conclusão ela faz uma inferência né o medidor funciona bem de múltiplos exemplos do tipo ela faz uma indução o medidor em geral é confiável como que a Rosana passou a saber então que o medidor é confiável porque o medidor sempre está certo quando ele diz que o tanque está cheio o tanque está cheio mesmo né várias instâncias do tipo ao longo de um certo período de tempo né ela acaba chegando a conclusão se o medidor é sempre apurado então ele é um medidor confiável por fim com um pouco mais de dedução ela conclui que ela está justificada em acreditar que seu tanque está cheio quer dizer ela virou confiabilista né se o medidor é confiável então ela está justificada em ter a crença que ela tem a dedução e a indução são processos confiáveis então o confiabilista teria que dizer que a Rosana precisa estar justificada em acreditar que seu tanque está cheio se a Rosana faz isso repetidas vezes sem jamais obter informações independentes sobre a confiabilidade do medidor ela está mesmo justificada parece que a resposta é não porque o processo sanciona sua própria legitimidade a despeito do que poderia estar acontecendo quer dizer por que que a Rosana acreditou que o medidor é confiável porque ela acreditou nas medições passadas desse mesmo medidor mas essas informações só eram informações acuradas se o medidor fosse confiável entendeu então aqui qual é o paralelo com o confiabilismo ele precisa dizer que esses processos esses métodos são processos confiáveis mas por que que eles são processos confiáveis porque geralmente eles acertam no mais das vezes esses processos esses métodos nos levam a crenças verdadeiras mas como que eu sei disso como que eu posso dizer que esses processos esses métodos me levaram a crenças verdadeiras exatamente se eu confiar antes de mais nada nesses mesmos processos e nesses mesmos métodos que me dizem que essas crenças do passado eram crenças verdadeiras então é nesse sentido que o confiabilismo precisa ser uma teoria que sanciona a si mesma eu chamo certos processos de confiáveis apenas se eu já partir da minha confiança nesses processos porque são esses mesmos processos que me dirão se existe sucesso ou se existe fracasso na formação de uma crença em particular percebe então é nesse sentido que a Rosana passou a acreditar que o medidor do carro dela era confiável mas qual era a evidência independente que ela tinha da confiabilidade desse medidor ela nunca foi lá abriu o tanque pegou uma mangueira tirou toda a gasolina de dentro para ver se tinha de fato a quantidade de gasolina que o medidor disse que tinha a única evidência que ela tinha para dizer que o medidor funciona bem em geral é justamente baseada nas medições que esse mesmo medidor sempre fez ela sempre olha lá o medidor diz que está cheio então ele está certo olha ele sempre está certo então ele é confiável então eu estou justificada para acreditar nele só que eu acreditei nele porque eu já acreditava nele desde o início então aqui me parece que o confiabilista tem um problema mais delicado ele tem que mostrar então qual seria essa evidência independente da confiabilidade de que maneira a epistemologia confiabilista não sanciona a si mesma eu encerro com o problema nos meus cursos eu não gosto muito de soluções acho que solução é uma coisa que você busca lá na igreja se você quer uma teoria que resolva todos os problemas e que ela mesma não tenha problema algum não busque isso num professor de filosofia você pode buscar isso num padre buscar isso num pastor na filosofia tudo que nós temos são problemas aí nós bolamos teorias que tentam dar conta desses problemas e essas novas teorias tem os seus próprios problemas e aí a gente continua nisso indefinidamente bom então com o problema exatamente eu encerro essa série eu espero que ela tenha sido produtiva pra vocês espero que tenham achado interessante e a gente se vê aí no futuro em algum novo vídeo deste humilde canal até lá então tchau 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 tchau